Pene com atum e rúcula é uma receita muito gostosa e perfeita para o fim de semana. Ela serve quatro pessoas e é muito simples de preparar. Vamos lá? A rúcula já está bem lavada e eu separei as folhas do talo. O atum eu escorri aquele excesso de óleo que vem na lata e deixei de molho aqui no azeite. Agora é só cozinhar a massa. Cozinhe o pene al dente. Enquanto estiver cozinhando, em outra panela, coloque o atum com azeite, sal, pimenta e leve ao fogo. Quando esquentar, junte as folhas de rúcula e logo em seguida o pene já cozido e escorrido. Misture bem com delicadeza e sirva imediatamente. Ah, essa receita não precisa de queijo! Viu como é rápido? Esse pene é uma ótima opção para o almoço e também para o jantar. Um bom apetite e até mais!